Opa, e ai galera colorada, após essa derrota de ontem, para a equipe do Goiás, Lanterna do Brasileirão 2020, vamos fazer mais um vídeo, sobre o que está acontecendo nos arredores colorado. Mas antes das informações, peço que se inscreva no canal, e deixe seu like, para podermos atingir mais colorados, então vamos lá. O Goiás conseguiu vencer o Inter, com um jogador a menos, desde os 3 minutos do primeiro tempo, praticamente a partida toda, infelizmente fizeram o gol da vitória em uma falha de Marcelo Lomba, mas o goleiro tem créditos. Pois, não costuma falhar frequentemente, no ataque o centroavante Abel Hernandes mostrou falta de ritmo, e falta de qualidade também, veremos mais a frente se vai conseguir melhorar suas atuações. Não, eu também não gosto não. Tu tá jogando por quem? Eu não pedi. Marcos Guilherme tomou uma entrada forte do lateral Gilberto do clube Esmeraldino, atingindo seu calcanhar. A princípio pela imagem parecia grave, no hospital foi constatado que não tinha fratura. O técnico colorado, após a derrota na coletiva, disse, abre aspas, não importa a liderança nesse momento e sim avaliar por que perdemos e por que ganhamos. Caralho é difícil véi, muito, 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 com a menos, desde o início do jogo, superação. Fecha aspas. O atacante Pegulou não teve tanta sorte. Na vitória contra o Ceará o jovem sofreu sua terceira lesão na temporada, dessa vez uma lesão muscular na coxa direita. E para que cresça mais? Outra informação será a volta da Libertadores na quarta-feira, e o Inter terá problemas, pois Cuesta, Moisés, Prachedes e Edenilson, estão suspensos pela briga no Grenal das Américas. Então o técnico colorado terá dor de cabeça para armar time. E fazer a equipe jogar mais do que vem jogando. Outra informação sobre a Libertadores, é um possível cancelamento da partida contra o América de Cali no Beira Rio, pois o aeroporto Salgado, filho de Porto Alegre, está com uma restrição de pousos internacionais, e poderia dificultar a chegada dos colombianos até Porto Alegre. A CBF entrou na briga a favor do Inter, pressionando a Comembol para ter uma solução plausível. Uma hipótese é a equipe do América desembarcar em Florianópolis, fazer a migração lá, e se direcionar a Porto Alegre em um segundo voo. Então galera, esse foi mais um vídeo de informações sobre o gigante colorado, se gostou do modelo de vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe, valeu!